Uma chumpe Muxei, muxei, muxei Vamos recordar a primeira vez, né? Muxei, muxei, né? Fica com a caixão, né? Mãe? 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 Descrito com a língua, por favor Um aplauso para as novas! E para as novas mesmo Dona Carinataria Mãe? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?